A CIDADE NO BRASIL Desculpem, pôneis, mas vamos fechar a loja. Amanhã ajudamos com todo gosto. Não sei se podemos ajudá-los amanhã. Trabalhar com flangos em branco individualmente demora uma eternidade. Se conseguíssemos ajudar um grupo inteiro ao mesmo tempo... Isso seria perfeito! Assim pouparíamos tempo e ajudávamos uns aos outros. Tal como aconteceu conosco. Mas tem de ser num sítio grande para lidarmos com muitos flangos em branco. Um sítio no exterior, com muitas atividades para experimentar. Vocês estão a pensar no mesmo que eu? Acampamento da Cutie Mark! Eu conheço o sítio perfeito. Arthur Jack costuma ouvir lá quando eu era pequena. O acampamento da amizade! Oh, desculpem. Pensava que também íamos gritar isso ao mesmo tempo. Meu amizade! Ajuda! Tenho, portanto, uma amizade assim. Meu amizade! Dizem como é a magia pra mim. Aventuras! Diversão! Um grande coração forte que me dij! Ter amigos! Tu vais ver a magia de ser muito feliz My Little Pony Sabes que tu és o meu melhor amigo My Little Pony, a amizade é mágica Atenção a todos os flancos em branco E associados dos flancos em branco Venham ao nosso acampamento da Cutie Mark Para descobrirem as vossas verdadeiras vocações Criem laços com outros flancos em branco E descobram a área onde mais se destacam Oi, Rollo! Olá, Crusaders Agora não posso parar Vou ter com o meu irmão para fazer uma coisa Não faz mal Só queria ter a certeza que estavas a par do nosso acampamento da Cutie Mark A primeira sessão é amanhã Olá, o que é que tens aí, irmãozinho? O quê? Oh, nada Anda, só quero mostrar o meu novo mergulho caminhão Venham todos O acampamento da Cutie Mark é para os flancos em branco de todas as espécies Bem-vindos, campistas da Cutie Mark Quem está entusiasmado por estar aqui? Bem, nós também estamos entusiasmadas No acampamento da Cutie Mark vão poder experimentar uma série de coisas Carruagem Lançamento da ferradura Pintar círculos Podem experimentar tudo Mas o mais importante é que experimentem tudo juntinhos Foi assim connosco Então aposto que também vai funcionar para este pequenote Pensava que tinhas dito que íamos ensaiar para um espetáculo extravagante O Wonderbolt em Ponyville Eu vou ensaiar com os Wonderbolts Tu vais ensaiar para a Cutie Mark Estamos contentes por vos ter Nem acredito que o teu irmão é um Wonderbolt Ele é muito fixo mesmo A Rainbow Dash é praticamente minha irmã E ela também é uma Wonderbolt Conhece o Speedfire? Sei que ela vai ficar furiosa se eu chegar tarde E tu diverte-te enquanto experimentas coisas novas Sabe-se lá se não descobres uma atividade Bem, parece que encontramos a primeira atividade O lançamento da ferradura Bem, quem der a ficar e brincar Mas está na hora de voar Divirtam-se Vamos lá, Rumble Avança e mostra-nos como se faz É impossível ele ser melhor do que o irmão Ah, ops Pelos vistos não vou alcançar a minha Cutie Mark Num lançamento da ferradura Não me preocupes, Rumble Raramente o Pony encontra a sua vocação À primeira tentativa Não estou preocupado Boa, porque é uma série de outras coisas Para experimentar Vamos encontrar uma atividade que domine Ops Ops A primeira linha e a última Tem cinco sílabas Mas a linha do Mai tem sete Chama-se Aiku Ops Dei o meu melhor Está na hora de dizer ao meu irmão Que este acampamento não é para mim Então, Rumble Não achas divertido experimentar coisas novas? Nem por isso Uma Cutie Mark de um poema E nunca teria conseguido Sem o Ski Devil O objetivo do acampamento da Cutie Mark é esse Trabalharem juntos e ajudarem-nos uns aos outros Mas posso voltar na mesma, não posso? E talvez pintar círculos? É claro Encontramos-nos todos aqui amanhã Uau Acredito que conseguimos uma Cutie Mark logo no primeiro dia Sim Este acampamento foi uma excelente ideia Todos os ponies estão a adorar Ai Todos os ponies, exceto o Rumble Não teve muita sorte em nenhuma atividade Procurar a nossa vocação pode ser algo frustrante Lembra-se quanto tempo passou até conseguimos as nossas Cutie Marks? Eu lembro-me dos pesadelos Não podemos deixar o Rumble desistir Só porque não encontra nenhum caminho para a sua vocação Vamos ter de o convencer a voltar e a esforçar-se mais Olá Rumble O que é que estão aqui a fazer? Queríamos pedir desculpas por não termos encontrado nenhuma atividade que gostes Ah, como queiram Está tudo bem Não está em nada É frustrante e nós sabemos o que é estar desse lado Não me sinto frustrado Não faz mal Já todas passámos por isso Mas não vamos desistir de te ajudar Sabemos que vais conseguir a tua Cutie Marks Todos os ponies conseguem Na verdade, não preciso da vossa ajuda Porque eu não quero uma Cutie Marks Deve ter ver-o nos meus ouvidos Porque me pareceu ter ouvido o Rumble a dizer Ouviste muito bem Não quero a minha Cutie Marks Ah, eu estou a repetir Não querer uma Cutie Marks é como não querer respirar Todos os ponies querem saber a sua vocação Este ponie não Por quê? Porque as Cutie Marks são ridículas E obrigam-te a fazer uma coisa para o resto da vida Mas que disparate Ter uma Cutie Mark não significa que não possas fazer outras coisas Sim As nossas Cutie Marks se referem-se à ajuda que damos aos outros Mas eu continuo a gostar de fazer poções com a Zecora E quando foi a última vez que fizeste isso? Ah, acho que foi... Bem, ultimamente temos andado muito ocupadas a ajudar os outros Oh, a fazer aquilo que as vossas Cutie Marks representam? Aquilo que és obrigada a fazer para o resto da tua vida? Ok, se calhar vamos fazer isso mais vezes do que outras atividades Mas adoramos ser as Cutie Marks Crusaders Ainda bem para vocês Eu não vou ser posto numa caixa Um flanco em branco que não quer uma Cutie Mark? É a coisa mais estranha que eu alguma vez já ouvi A avó costuma dizer Alguns ponis tendem a encontrar o seu feno Não queria dizer encontrar o seu próprio caminho Hum, isso faria mais sentido Nem acredito que o Rumble não está interessado em ganhar a sua Cutie Mark Mas não podemos forçá-lo E aí temos um acampamento cheio de ponis Que estão interessados em obter as suas Cutie Marks Ok, aqui vai ele o voador dele mais rápido de Equestria Tão dormindo Eu ia dizer eu Não és o único Pegasus na família, sabias? Oh, desculpa, maninho Tens razão Um dia poderás vir a ser o maior voador de Equestria Mas por agora, experimente outras coisas Por falar nisso, não devia-se estar de um acampamento? Aquele acampamento é para falhados que não sabem fazer mais nada Ótimo, então não há pressão Pode-se experimentar um pouco de tudo sem te preocupares se corre bem ou mal Não estou preocupado com isso Só não quero receber uma Cutie Mark relacionada com aquelas atividades Bem, vais voltar à mesma amanhã Não podes ter um flanco vazio para sempre Muito bem, campistas da Cutie Mark Já chega de fazer geleia Mas isto é divertido E ainda não tenho a minha Cutie Mark Isto não fúrpula mais nada Não recebes uma Cutie Mark só porque és bom numa coisa? Ou mesmo porque gostas? Há muito mais do que isso Sou muito boa a pintar círculos Mas recebi a minha Cutie Mark só por poemas Mas isso eu gosto Mas... Continuo com o flanco em branco como tu Mas... Não ganhamos uma Cutie Mark por uma coisa que gostamos? Nós não dissemos isso Não precisas! Rumble, voltaste! Diz adeusinho aos círculos pintados A partir de agora estarás demasiado ocupada com os eicos Mas... Eu gosto de círculos Vamos lá, Rumble Não é assim que funcionam as Cutie Marks Então... É assim que funcionam as Cutie Marks? Será que estou a falar para o Nias Antigo? Acabei de dizer que não! A Cutie Mark só te faz bem Pois claro Eu pertenço a ti e a mais ninguém Mas essa marca linda que vais ter Vai apagar aquilo que te dá prazer Oh! Não há mais pinturas? Nem poemas para ler? Rumble, para! Isso não pode ser! Gostas de encantar serpentes? Temos pena! Vou fazer bolos bem diferentes? Está bem! Talvez haja muitas coisas que gostas de fazer Mas a opção fica fraca Quando ganhas a tua marca Um Flaco em branco é melhor Não há ninguém para te prender Um Flaco em branco é melhor Mantém-te livre, podes crer Acredita no que eu te digo A Cutie Mark é só castigo Se gostas mesmo de ser o teu ser Manter um Flaco em branco vazio é o que há a fazer Flaco em branco As Cutie Marks não são uma ligação Flaco em branco São a prova da tua vocação Flaco em branco Mas e se não tiveres uma vocação? Flaco em branco É que o Cutie Marks são uma desilusão Achas que não há nada a fazer? Sim! É isso! Um Flaco em branco é o que deves ser Ter uma marca é limitado Há uma chance em qualquer lado Qualquer coisa que tu queiras ser Não te incomodes com aquilo que não podes fazer O Flaco em branco é melhor Não há ninguém para te prender O Flaco em branco é melhor Mantém-te livre, podes crer E acredita que eu não minto Não há ninguém Conte-se em que eu sinto Se gostas mesmo de ser o teu ser Manter um Flaco em branco vazio é o que há a fazer Flaco em branco É isso! Flaco em branco Senhor, como quem são? Não precisam de um pânime que disso A dizer que são só uma coisa Flaco em branco 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 Yeah! Espera aí um minuto e uma maçã, Rumble Onde é que pensas que vais levar os nossos campistas? Eles já não são mais os vossos campistas Vou inaugurar um novo equipamento Todos os pânimeis deste lado da linha estão no acampamento Flaco em branco para sempre Não podem ser Flaco em branco para sempre Esse é o tipo de conversa que eu esperava ouvir no acampamento das cutie marks É por isso que os Flaco em branco precisam de um acampamento onde possam ser Flaco em branco à vontade E apreciar o nosso vazio sem pressão de alcançar uma cutie mark Esperem aí, pânimeis Flaco em branco para sempre 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 O que é que acabou de acontecer? Os pânimeis enlouqueceram todos ou quê? Numa palavra? Sim Não percebo o que é que fizemos de mal Pensava que se estavam todos a divertir Estavam até o Rumble chegar e provocar o caos O que é que estão a fazer agora? Parece que estão a fazer o que querem Sinceramente, não é assim tão diferente do que estavam a fazer aqui Então, qual era o objetivo? O objetivo é travar o Rumble Porque está completamente louco Tenham calma, Crusaders Só temos de falar com ele outra vez O segredo é manter a calma As cutie marks tornam-nos especiais E metem-nos dentro de uma caixa especial em minúscula Especial! Caixa! Anda daí, Sweetie Belle Acho que já permaneces de calma tempo suficiente Cá no cor, aposta a tua cutie mark Sou Flaco em branco outra vez Quero manter as opções abertas, como vejo Sou mais do que poemas Disseste praticamente um haiku Não te deixes influenciar És uma questão sem fim Flaco em branco para sempre 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 É uma ideia espetacular Simplesmente não conseguimos pôr juízo na cabeça daquele... daquele rumble Nós não conseguimos Mas talvez haja um boni que consiga! Vamos lá ver se eu percebi O meu irmãozinho virou o acampamento de cabeça para baixo? Mas como é que ele fez isso? Bem... Tudo começou quando ele não conseguiu lançar uma ferradura Nem remar um caiaque Nem lançar uma seta ou usar uma caneta E nós sentimos-nos mal porque ele não era bom a nada Mas afinal ele não quer uma cutie mark Porque tem medo de ficar preso, percebes? Não, não percebo Porque o rumble é bom a todas as coisas Mas isso não faz sentido nenhum A não ser que estivesse a fazer mal de propósito Ah, eu estava com receio disto Receio do quê? Desde que me tornei um Wonderbolt O rumble passa a vida a observar-me Ou a tentar voar como eu Não faz mais nada Por isso lembrei-me que o vosso acampamento seria uma boa ideia Não percebo Se o rumble quer ser um Wonderbolt um dia Qual é o problema? Nenhum Mas neste momento ele não está a dar uma oportunidade a nada Parece-me que o rumble não tem medo nenhum de ser posto numa caixa Não tem? Não? E acho que o rumble até já escolheu uma caixa Mas tem medo de receber uma cutie mark que eu afaste dela Não sei como dizer isto, rumble Mas o acampamento dos flancos em branco para sempre é uma Seca Se queremos ficar com os flancos em branco Não podemos fazer atividades E se eu receber uma cutie mark da Seca? Atenção flancos em branco do acampamento da cutie mark As cutie mark crusaders têm o prazer de anunciar o convidado especial de hoje Thunder Lane Olá bonis, sou eu Qualquer boni que estiver interessado Junte-se para um dia de atividades no acampamento com um Wonderbolt genuíno Desculpa, rumble, mas com o acampamento com a cutie mark Não posso perder isto Atenção flancos em branco do acampamento com um Men's Atenção flancos em branco do acampamento com um Muito bem, campistas! Está na hora da última atividade do dia! Uma pista de obstáculos Wonderbolt! Tal como a pista que irão voar no próximo espetáculo! Mas em terra, já que nem todos os pôneis têm asas! O que é o que é o que é? Thunderlane? Não vais correr na pista? Não! Eu sei que sou Wonderbolt e a minha cutie marca é baseada em voar a alta velocidade! Mas o que eu mais gosto de fazer é cozinhar! Desde quando? Fazemos turnos para confeccionar as refeições do quartel! Eu no início não queria, mas agora adoro! Que pena não ter experimentado mais cedo! A sério? É claro! Eu faço mais coisas para além de voar e aposto que tu também sabes mais coisas! Os obstáculos são divertidos. Correr livre pela lama é tão absorvidos. Melhor do que pintar círculos. Esse poema resume tudo. O Thunder Lane tinha razão em relação à pista de obstáculos. Trouxe o Rumble para este lado. Ei, Rumble, não vais participar na corrida de obstáculos? Hoje vou cozinhar. Talvez amanhã participe. Então, mas vais voltar amanhã? Não estás preocupada em ganhar a tua cutie, Mark? Não, eu já sei que sou um bom voador. Está na família. Acho que está na hora de ver outras coisas que posso fazer. Mar e eu sou minha amigua. Eu vou te ouvir. Música